Programa Edinho Neves. Entrevistas, atualidades, entretenimentos e turismo. Apoio Marroá Hotel. Ao visitar Bonito, hospede-se no melhor. Liga agora 6732556262 ou consulte seu agente de viagens. Restaurante Juanita. O melhor da comida regional e bonito. Olá, tudo bem? Você que nos acompanha em casa e também pelas redes sociais, sejam bem-vindos a mais um Programa Edinho Neves. O programa de hoje abre espaço para a nossa gastronomia regional. Participa do programa o chefe Silvio Trujillo, um paulistano que trocou a terra da garoa pelo Pantanal Sul-Mato Grossense. No Momento Turismo, vamos fazer uma visita ao Eco Parque Porto da Ilha. É um minuto só, o programa já está no ar. Apoio Marroá Hotel. Aos que plantam, mesmo quando o tempo não é favorável. Aos que tentam de novo, pois insistem em fazer o hoje melhor que ontem. E com criatividade produzem o sustento de suas famílias. Aos que sentem paixão pela terra, orgulho do seu trabalho e sabem que plantar uma semente é plantar o futuro. Vocês têm um lugar. Esse lugar é aqui. Expo Direto Cotrijal. De 4 a 8 de março, em Nome Toque. Lugar de que implanta o futuro. Realização Cotrijal. Os remédios não devem ser jogados no lixo, pois contaminam o meio ambiente. É lei devolver medicamentos não utilizados ou vencidos em postos de saúde ou farmácias. Solurbe. Tudo por você. Tudo por Campo Grande. Já estamos de volta com o programa Edinho Neves. E o programa abre espaço para a nossa gastronomia regional. Participa do programa o chefe Silvio Trujillo, que vai preparar o macarrão de comitiva. Como é que é esse macarrão aí, Silvio? Nós vamos fazer uma releitura do macarrão de comitiva, né? Vamos usar aqui um charque. Charque de filé mignon, que a gente prepara aqui mesmo, tá? Aqui tá ele aqui no... da forma que a gente o deixa. Aqui ele já tá... Desalgado, né? Levemente desalgado. Não totalmente, porque tem que ter o sabor, né? Manteiga, a gente vai dar um upgrade nele com uma colher de nata fresca, parmesão e mussarela. Depois a gente vai dar uma gratinadinha. Vamos usar uma massa larga, né? Isso aqui é uma massa de lasanha, né? Uma massa de lasanha caseira, normal, de cozimento rápido. Vai ter aí uns sete minutos de cozimento e vai ficar bem gostoso. Vamos lá? Bom, vamos pôr a massa pra cozinhar, então. Vai dar aqui, marcando no relógio, uns sete minutos de cozimento. Aqui a gente vai fritar o charque. Com um pouquinho de azeite. Aí a gente vai fritando aqui esse charque de filé mignon. Vamos aqui caramelando ele em manteiga, né? Ele vai colando na panela de ferro e a gente vai extraindo o sabor dele. Eu vou deglaçar o fundo dessa panela com o caldo do cozimento. E sigo extraindo o sabor. Está quase a nossa massa. Tirar do cesto aqui pra ficar mais rápido. E a massa vai direto. O charque de cimento. Colher de nata fresca. 100 gramas de parmesão e uns 100 gramas de mozzarela. Aqui a gente vai equilibrando esse molho com o caldo do cozimento. Vamos, desligamos o panela. Vamos, desligamos o panela. Vamos, desligamos o panela. Parmesão e uns 100 gramas de mozzarela. Agora é só gratinar. Cerca de uns 5 minutos no máximo. Está aqui então a nossa releitura do macarrão de comitiva. Macarrãozinho com charque. Um pouquinho distante do nosso tradicional macarrão tropeiro. Mas essa é a nossa homenagem a esse prato tão difundido aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Agradeço a participação do chefe Silvio Trujillo. Que preparou um macarrão de comitiva delicioso. Vamos a um intervalo comercial e já estaremos de volta. Aos que plantam, mesmo quando o tempo não é favorável. Aos que tentam de novo. Pois insistem em fazer o hoje melhor que ontem. E com criatividade produzem o sustento de suas famílias. Aos que sentem paixão pela terra. Orgulho do seu trabalho. E sabem que plantar uma semente é plantar o futuro. Vocês têm um lugar. Esse lugar é aqui. Expo Direto Cotrijal. De 4 a 8 de março. Em Nome Toque. Lugar de quem planta o futuro. Realização Cotrijal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Já estamos de volta com o programa Edinho Neves e agora vamos fazer uma visita ao Eco Parque Porto da Ilha. Acompanhe comigo! A CIDADE NO BRASIL Um lugar pensado para ser acolhedor, singular e único. Esse é o Berro d'água. Música Toda decoração foi pensada para valorizar a cultura local, a pesca e a natureza tão presente na região da Praia de Zimbros. O estilo rústico combina perfeitamente com toda a energia veraneia que paira sobre a região. O Match Perfeito existe e ele conta com mar, comida saborosa, local agradável e boa música. E isso vocês já sabem onde encontrar. Vem ser feliz no Berro d'água. Já imaginou estudar Medicina em uma faculdade grandiosa, grande em história, grande em infraestrutura, grande em qualidade de ensino, grande em nível docente, grande em atenção ao aluno? A UCP se construiu ao longo desses anos, sempre melhorando o ensino e as estruturas para nossos alunos. Desde então, comemora os resultados expressivos dos grandes investimentos que fez e tem feito e que vão ao encontro da formação de profissionais médicos capacitados e prontos para o mercado de trabalho. Você ainda tem alguma dúvida de qual faculdade vai realizar o seu sonho? Na UCP, nós te esperamos com o melhor rumo ao seu de bom. Meus amigos, chegamos ao final de mais um Programa Edinho Neves. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo final de semana. Programa Edinho Neves. Entrevistas, atualidades, entretenimentos e turismo. Apoio Marroá Hotel. Ao visitar Bonito, hospede-se no melhor. Liga agora, 673-255-6262 ou consulte seu agente de viagens. Restaurante Juanita. O melhor da comida regional e bonito.